Na noite de segunda-feira, 2 de outubro de 2023, foi realizada a 29ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Alto Garças. Na ocasião, os vereadores realizaram apresentações de proposições. Os parlamentares que utilizaram deste espaço foram Luiz Carlos Barbosa da Silva, Divino Rosa de Miranda, Cristiana Pereira da Silva, Carlos Eduardo Zanquete Girardello, João Batista de Araújo e Silva e Marcos Martins de Souza. Também na sessão, foi apresentado um projeto substitutivo ao Projeto 01-2023 sobre a planta genérica do município. Projeto este que foi aprovado e será entregue para o Poder Executivo para análise do mesmo. As sessões acontecem todas as segundas-feiras a partir das 19h. Participe e acompanhe o trabalho do seu vereador.